Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elaine. E eu sou a Joel. E juntos nós somos a minha família gringa. E hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre o poder das princesas. Tem muito poder nas princesas. As crianças aqui em casa, elas não conheciam princesas da Disney até o ano passado, quando a gente veio para a Disney aqui, né? Uma semana antes, eu lembro que nós começamos a assistir alguns filmes para quando a gente chegasse na Disney, as crianças soubessem que pelo menos uma princesa do outro, né? Quem elas eram. E foi o primeiro contato que elas tiveram com as princesas que eu consigo me lembrar. Não lembro de nada antes disso. E depois disso, elas, assim, aprenderam muito enquanto eu estava na Disney. Se apaixonaram. E aí eu deixei elas assistir Frozen, deixei elas assistir A Bela e A Fera e acho que Moana, acho que foi isso. Desde então, isso, assim, tomou uma proporção que todos os dias elas brincam de Elza e Ana. Elas brincam diariamente, uma é uma Ana, depois Elza, depois troca, né? É verdade, o Matheus também, né? E elas estão sempre brincando. E eu fico pensando, né? Como é possível elas gostarem tanto e elas brincarem tanto se elas não assistem? Para vocês terem uma noção, assim, como que é a nossa vida aqui, nós não temos televisão. Então, nós não assistimos televisão. O que nós fazemos, nós assistimos filme, documentários em família, mas é bem raro. Então, tela aqui em casa quase não existe. A gente passa o dia, né? Fazendo um homeschool, brincando, né? Com as brinquedas que elas têm, né? Joguinho, mas, assim, televisão, filme, essas coisas, é bem raro aqui em casa. Então, eu fiquei impressionada, né? Nós dois fomos impressionados. Como elas gostam da Ana e da Elza. E aí, a gente pensou, vamos fazer umas perguntas para elas para ver o tanto que elas conhecem de princesa e o tanto que elas conhecem de mulheres da Bíblia, das princesas da Bíblia, né? E aqui está o resultado, minha gente. Meninas, mamãe tem duas perguntas para fazer para vocês, tá bom? Primeiro, eu quero saber quantas princesas da Disney vocês conhecem. Todas. Todas. Vocês podem falar o nome de algumas? Só um é que eu não sabe. É? É. É. Eu escolhi o pão da Rihanna. E todas as princesas da Disney. Vocês podem falar o nome de algumas para mim? Uhum. Então, fala. Okay, Belle, Elsa, Anna, Kristoff, Rola, Finn, Moana, Jasmine, Belle, Belle, um... That's it? Muito bem! I know. E agora, fala para mim quantas princesas da Bíblia vocês conhecem. Um. Ah, qual que é o nome dela de novo? Esther. É? E você, Julia, quantas princesas da Bíblia você conhece? Esther. Esther? Uhum. Mais alguma? Alguma mulher da Bíblia? Não, não sabe. Ah, eu sabia outra rainha que quem não queria ir na festa. A Vast? Sim. Ah, okay. Então, vocês conhecem uma que é a rainha Esther, né? Uma princesa da Bíblia. E a Vast. E vocês conhecem várias da Disney? Uhum. Okay. Tá bom, então. Vocês queriam aprender mais sobre as princesas da Bíblia? Dos dois, eu queria aprender mais. É? Da Bíblia e da Disney? Uhum. Ahn. Eu vi a Bíblia e da Disney. Uhum. Você sabe a diferença das princesas da Bíblia e as princesas da Disney? Não. Não. As princesas da Disney é uma história fictícia. Elas nunca viveram os acontecimentos da história. E as princesas da Bíblia, elas viveram... Cada parte da história que a gente aprende foi... aconteceu de verdade. Então, essa é uma grande diferença. Porque na Bíblia, as princesas da Bíblia, tudo que a gente aprender, ela realmente passou por aquilo. E as princesas da Disney são historinhas que fazem a nossa imaginação ir lá no que fala a história. Olha, mas elas não aconteceram de verdade. O que significa ser uma princesa pra vocês? Também vestido e usar make-up e usar cabelo de princesa e usar sapato de princesa e também luva de princesa e também luva de princesa e coroa de princesa. A roupa de princesa é diferente. Você gosta de princesa? Eu tenho capa. Eu tenho... Todas as que eu gosto fazem eu ficar uma princesa. Eu tenho só um luva. Eu não tenho dois. Perco pra um... dois luvas. E por que você gosta de princesa? Eu gosto porque ela parece bem linda. Eu gosto porque ela parece bem linda. O que mais? E também porque ela tem... Só isso, mãe. Porque ela tem bilhinhas no vestido dela. E é uma coisa que tem bilhinhas também. É porque fraco com bilhinhos parece bem bonito. E também com make-up. Por isso que eu faço... Por isso que eu não favorito as princesas da Disney. Então vocês gostam de princesa porque a princesa veste coisas bonitas? Tá bom. Meninas, muito obrigada, viu? Agora que vocês viram o resultado. Sabe que nós tentamos de ser intencionais aqui em casa. Nós temos devocional diariamente. Mesmo assim, nossas meninas só conseguiram falar o nome de duas princesas da Bíblia. Esther e Vashti. E a pior parte é que elas conhecem essas mulheres porque essa semana nós começamos a ensinar a história da Esther. Então pior ainda. Então a gente começou a pensar qual é a diferença da princesa da Disney com a princesa da Bíblia. E o primeiro ponto que nós achamos é a diferença entre a ficção e a realidade. Então todo mundo sabe que as histórias da Disney é ficção. É muito criativo, divertido. E as histórias da Bíblia são verdadeiras, são reais. Isso tem um poder, né? Tem um poder para saber que tudo que estamos lendo na Bíblia aconteceu. Que são pessoas verdades que tiveram momentos bons e momentos difíceis. Então isso tem um poder. A segunda parte para lembrar é que essas palavras na Bíblia são vivas. É um livro vivo. E o Espírito Santo fala através daquelas palavras. Então não é só uma história quando estamos lendo a Bíblia. Mas também é uma conexão com Deus. São as palavras que Deus queria deixar para nós aqui na Terra. E ter um poder quando estamos assistindo, lendo, brincando com essas histórias. E a outra coisa também que nós observamos é a beleza exterior e a beleza interior. As princesas da Disney, qualquer outra coisa que não seja da Bíblia, foca muito no glamour, nos vestidos lindos. E nada contra isso, né? Porque eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Ter uma boa aparência. Porque é uma maneira de servir o nosso próximo, né? Quem não gosta de ver pessoas bonitas, né? Quem não gosta de ver pessoas bonitas, bem arrumadas, né? Eu gosto. Chama muito a atenção das crianças, o exterior das princesas, né? Vocês viram nas respostas que a Sofia Grace deu? Que é a tiara, é o vestido, é o make-up, né? É a maquiagem, é o sapato. Então aquilo chama muito a atenção a maneira que ela se sente quando ela está usando aquele tipo de roupa, não é mesmo? E em relação à Bíblia, um foco mais no interior, né? Naquilo que realmente tem valor, né? Onde está o seu coração, né? Como é a sua mente, o seu coração. Então tem esses dois tipos de beleza. Os dois podem existir, mas o foco tem que estar no que é mais importante, que é a beleza interior, né? Então nós temos que ter a certeza que as nossas filhas, elas estão valorizando mais o interior do que o exterior. E é claro que eu entendo que uma tem três, acabou de fazer três anos, a outra tem cinco, são crianças. Só que elas estão na formação de quem elas vão se tornar como adultos. Está formando o caráter delas, né? Os valores delas. Nós, como pais, nós temos a responsabilidade de cultivar o caráter que nós queremos que elas tenham. Fazer a nossa parte para que elas possam ter os valores que nós queremos que elas tenham, né? Então a gente tem que tomar cuidado do que está construindo nessa base, né? Que ela vai usar no futuro. Porque a formação da criança, quando ela vai se tornar um adulto, quando ela tiver que tomar decisões, ela vai lá naquela base, naquela base que é nessa idade que está se formando, para ver o que tem lá dentro e usar aquilo que está lá dentro para tomar as decisões da vida dela. Então é nossa responsabilidade como pais ficar vigilante para saber aquilo que elas estão se alimentando. Vendo as influências. É curioso, mas hoje mesmo, não foi planejado, mas hoje mesmo eu sentei com as figuras e olhei para ela. Eu falei, olha, você é muito linda. E ela ficou... Mas falei, olha, mas você é linda por causa do seu coração. Você se é linda fisicamente, mas você é muito mais linda por causa do seu coração. E gente, ela ama todos no seu alrededor. E eu falei, não perca isso, porque Deus está muito mais se interessado no estado do seu coração, o jeito que você está amando os outros, do que sua aparência física. E nós como pais, como a Elaine falou, nós temos que segurar que estamos ajudando nossos crianças, especialmente as meninas, para saber, olha, a beleza interna é mais importante do que a beleza externa. Nós queríamos, né, despertar. Assim como a gente, né, parou para pensar... Estamos com vocês também, despertando. Nós gostaríamos, por isso que nós fizemos esse vídeo, para poder despertar. Você que está assistindo esse vídeo, se você tem filhos pequenos, faça essa pergunta para eles. Coloque eles, quantos heróis, quantas princesas da Disney ou secular que vocês conhecem, quantas princesas e heróis da Bíblia você conhece. E veja o que eles vão fazer. E observe, observe as brincadeiras, pergunta por que é importante. Faça as perguntas que a gente fez para as nossas crianças. E nós gostaríamos de saber a resposta, se você fizer. Porque eu quero saber se é só eu que vou ter a vida. Somos os únicos, gente? Então, nós gostaríamos de saber, né, e convidar você a fazer. Se os seus filhos estão alinhados com os valores que você quer passar para eles, glória a Deus, muito bom para você. Divide aqui com nós, né, a receita. Mas, se não, que vocês possam ser despertados, né, para dar uma moldada aí naquilo que está acontecendo. E preste atenção em como elas ou suas crianças estão brincando. Porque aí você vai ver o que está no coração, o que eles estão pensando. A gente agora estamos percebendo e prestando muito mais atenção vendo o que eles estão brincando. Porque isso fala o coração. Às vezes, elas nem percebem o que está dentro do coração. Mas, sai quando estão brincando. E nós, como pais, nós temos que estar atentos e vendo para saber onde nós temos que ajudar. Porque talvez um problema que a Sofia Grace tem, uma área que ela precisa trabalhar, não é a mesma área do que a Júlia. Então, vendo como estão brincando, podemos ajudar a dirigir elas de uma maneira específica, dependendo de onde ela está. As meninas, elas recitam muitos versos quando elas estão brincando. Elas estão brincando, elas oram com as crianças antes das refeições. Elas estão brincando, porque elas vão colocar o nenê para dormir. Elas falam versículos, porque geralmente a gente fala um versículo antes de elas dormir. Então, isso que você fala é muito relevante. Porque é exatamente, elas praticam aquilo que a gente faz com elas, com as brincadeiras que elas têm entre elas. Eu queria pedir para você dividir com outros pais esse vídeo, né? Para que possa edificar, talvez alertar, ou talvez só por conhecimento mesmo, outras famílias que tenham crianças, para que elas possam se beneficiar, se você for beneficiado com esse vídeo. E também a gente queria fazer um convite a você. Que é a semana que vem, nós vamos estar fazendo a devocional do livro de Esther. Uma princesa da Bíblia. Exatamente. Vai durar cinco dias. Então, nós vamos fazer o PDF. Cinco PDFs, né? Cada dia da semana, você vai ter o conteúdo que você pode ensinar para o seu filho, né? Para a sua filha. Junto com o vídeo que nós vamos gravar de nós fazendo a devocional do mesmo material aqui em casa. Porque se você ficar perdido, quiser alguma inspiração, você pode ter o nosso vídeo mostrando como que nós estamos fazendo aqui em casa, tá bom? Então, se você tiver interesse, no link da Bíblia tem o formulário para você preencher lá com o seu e-mail, para a gente poder mandar as informações para você, tá bom? Nós estamos muito felizes, né? De poder estar fazendo esse devocional e poder estar convidando você, né? Para fazer com a gente. Então, vocês, por favor, faz um like, faz um comentário, manda para outras pessoas, porque isso é importante. Não é sobre nós, é sobre nossas crianças e a formação espiritual das nossas crianças. Exatamente. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!